A dica no vídeo de hoje vai ser a respeito de como deixar os arranques para o apoio de uma escada de concreto. Essa escada vai ser executada após o levantamento da parede e da concretagem da primeira laje. Mas para isso, já temos que deixar essa espera fundida na parede para o apoio da escada. Acompanhe o vídeo aí! Olá, um abraço a você que curte o canal Irmãos da Obra Araraquara. Bem, essa escada vai ser executada em dois lances, e esses arranques servirá para o apoio do patamar de descanso. E para a execução dessa viga e arranque, você terá que primeiro definir o quanto essa escada vai subir até o patamar de descanso, para que esses arranques fiquem na altura ideal. Aqui esse lance de descanso ficou na altura de 1,85m, que equivale a 10 degraus de 18,5cm. Como vocês estão vendo, fizemos uma ferragem estrivada com 4 ferros 3 oitavos, ligando de um pilar ao outro. E é nessa viga que vai ser posto os engates dos arranques. Para os arranques, estamos usando o ferro 516, com uma dobra maior que a medida dos estribos, e outro lado uma dobra maior para ficar de espera para receber as ferragens da escada. No decorrer do vídeo, estou deixando cards de uma escada que executamos no sobrado. Dá uma passadinha lá, é bem interessante. As ferragens de arranque ficarão com um espaçamento de 20cm um do outro. Isso é o suficiente para o engate da ferragem da escada. Também deixamos um dente entre o tijolo e a viga, para uma melhor segurança no apoio do patamar de descanso. Depois das ferragens todas amarradas e a caixaria executada, é hora de iniciarmos a concretagem. Para esse tipo de concretagem, aconselho a usar um concreto mais forte, num traço de dois carrinhos de areia grossa, dois de brita e um saco de cimento. Pois aqui vai receber a maior parte da carga dessa escada, por isso tem que ser bem resistente. Tá aí galera, concretagem de viga com arranques para o apoio de escada de concreto concluído. Um abraço e até a próxima dica de construção civil com os irmãos à obra Araraquara. Legenda Adriana Zanotto